Música 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 Fala hein? Isso não? Beleza mano, vamos nessa? Vamos, o cara bate bem em cima do negócio Não, já trouxe o peso, vamos lá Bora lá mandar um salto show de bola O cara veio aí É patroa ou amiga? E aí, tudo bem? Não foi ela que trouxe não Quem trouxe foi aquele cara lá E aí Chacon? Vamos nessa Vambora, manda aquele salto show de bola Vamos aí mano, vamos lá Aí, a gente chega na porta Segura no equipamento Segura aí, cabeça levantada Quando a gente saltar, dobra as pernas Dobra mais, bate com a perna Vai esperar eu bater no teu ombro Quando eu bater, abre os braços Pegou a câmera aqui ó O que você faz pra tirar a câmera? A gente tá vendo a frente pra tirar a câmera Quando eu tô tirar? Isso aí mano Beleza? Vamos aí Vamos lá mano Que é nóis velho Bora aí, valeu Vão por quezen? Vai lá Bom rosto bonito Ótimo Vai lá Boa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.